Brom, eu entro aqui na academia e começo a falar errado, o que é Brom? Bom, gente, já estou prontinha, deixa eu mostrar meu look para vocês. Eu coloquei um vestidinho vermelho, branco e azul, com uma jaqueta branca de couro branquinha e azul, uma botinha vermelha, porque a noite está esfriando ainda, então este é o meu look para ir ao evento daqui a pouquinho. Então estou indo buscar Ana Cláudia, porque o evento vai ser cedo, vai ser às 7 horas e depois eu vou postando para vocês, vou contando, tá bom? Até já! Então pessoal, estou indo para o evento e torcer para que seja bacana, né? Porque às vezes a gente faz algumas ideias das pessoas e elas não são aquilo que a gente pensa, né? Mas vamos torcer para que ele seja uma pessoa bacana, se bem que até hoje, gente, confesso para vocês que eu só peguei uma dupla que eu não gostei. Não vou contar quem é, mas em 11 anos de trabalho eu só peguei uma dupla que eu não gostei. Aliás, não sou só eu, tenho vários amigos meus da imprensa que também não gostaram, porque são muito metidos, eu não sei o que, né? Mas enfim. Então, mas o resto, gente, olha, eu já entrevistei mais de 500 artistas. Então, depois eu conto para vocês se eles são, se eles são bacanas. Luciano Zafir, aqui no Acontece Curitiba. Aliás, aqui no vlog, no Acontece Curitiba, eu não estou acostumada. Aqui no nosso canal, de um jeito nosso. E nós chegamos aqui no local do evento, já está escuro, é de noite, já tem algumas pessoas aqui. O local se chama Clínica Estética Avançada em Tóreo. Vamos ver, vou mostrar para vocês, tá? Mais para frente eu volto a gravar. Lembra? O pessoal está chegando, tem DJ aqui atrás, ó. A gente já foi fotografado ali na área do... Estou vendo aqui, ó, os 12 índios aqui, ó. Estão vendo os 12 índios aí. Depois eu vou mostrar para vocês. Aqui, ó, o banner onde a gente foi fotografado. Como eu falei para vocês, dá uma olhada aqui na mesa. Olha, gente, olha isso. Dá vontade de cair comendo, né? Muito chique esse queijo, gente. Dá vontade de comer, né? Muito bom, né? Obrigada. O chão aqui, ó, estamos pisando em tétalas. Olha meu pezinho aqui, ó. Estamos pisando em tétalas. Olha que legal. Muito bonito aqui, né? Estamos pisando em rosas. Uuuuh. Já chegou. Vamos aqui. Oi, Luciano, tudo bem? Sou Carlos, já acontece em Curitiba. Luciano está aqui. Tudo bem? Vai, você hoje está aqui em Curitiba? É. Você está vindo aqui, não embora? Eu tenho muitos amigos aqui. Eu gosto muito de curtir. Eu já fiz um vídeo novo, né? Deu sorte, né? Deu sorte. Deu sorte. Tá, mas o filho vai voltar. Eu esqueci meus casacos e os meus cantantes. Eu estava tendo dois, os quadrinhos, muito bonito. Você veio de onde? Ah, tá. Eu já entreço para você, tá? Agora eu posso entrar. Eu vou para você. Dá uma volta. Então, gente, depois de um evento animado, que não importa, nós estamos indo embora. É o melhor que eu já vi. Que nós temos outros eventos para ir. Então, boa noite a todos. Obrigada pela companhia. Se inscreva aqui no canal. Um mega beijo. Tchau, tchau. Então, gente, já estou de volta. O evento terminou. Quer dizer, terminou não, né? Eu vim embora cedo. Não comi nada. O senhor desafio é bem bacana mesmo. Me atendeu, assim, de uma forma bem bacana. Não tinha muita gente lá. Tinha mais pessoas que trabalhavam lá no local do que pessoas mesmo da imprensa. Então, acho que foi um evento bem fechado para pouquíssimos convidados. Era realmente um evento VIP. Mas foi bem gostosinho, assim, bem bacana. Então, valeu a pena ter ido. Me senti prestigiada e honrada com o convite. Muito obrigada pela deferência. Uma deferência, digamos assim, né? E até a próxima. Agora eu vou dormir porque eu estou cansada. Estou tendo muito trabalho e muitos eventos nesses últimos, últimas semanas. E amanhã, sexta-feira, começa o Geek Seed. São três dias seguidos de trabalho. Um beijo e boa noite a todos.